Olha, Carlos, você é um emprestável. Você não sabe fazer nada sem eu estar do seu lado te ensinando. Amor, pra que isso? Ah, pra que isso? Sabe de uma coisa? Você só sabe me estressar. Eu vou terminar com você logo pra ver se você aprende alguma coisa na vida. Dá no que não precisa. Eu tô cansada dessa lerdeza sua. Você só sabe me empatar, ficar empatando a minha vida. Eu tô cansada disso. Que que é isso, garota? Tá maluca? Qual que é o seu problema? Ah, meu, espera aí. Que isso não vai ficar assim, não. Quem que é ela? Eu não conheço essa moça, não. Como é que a garota vem de beijo do nada? Não, eu não conheço ela, eu nunca vi ela, não. Ah, pois ela tá gestionando bem ali. Eu vou lá atrás dela, você não vai ficar assim? Não, calma. Pode sair desse carro, garota? Anda logo, pai. Você não é bonitona? Que que é isso? Atacada, mulher. Como é que você beija o um dos outros assim? Assim? Vou beijar de novo. O que que você acha? Como você é descarada? Você sai por aí beijando os outros na rua? Não, mas ele é seu ex. Ele não é nada seu. Você não tava ali gritando. O que 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 tem que ver com isso? Você tava gritando que você queria ser um enano, é isso? Meio com ele, né? Deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada a ver com isso. Eu não sei se você tá vendo, eu tenho classe, eu não fico gritando no meio da rua. Você não acha que você tá sobrando aqui, não? Você quer saber? Fica com ela, né? Ela já sei que é sua amante mesmo. Tchau! Então, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Alanis. Desculpa aí a confusão, tá? E seu nome é... Carlos. Carlos. Eu entendo muito sobre relacionamento, sabe? Eu dou palestra sobre isso. E quando eu vi essa moça gritando com vocês, tratando dessa forma, eu resolvi parar o carro, te dar um beijo, pra tentar te ajudar a sair um pouco disso, entende? Entendo. Se você me dá a oportunidade, eu gostaria muito de te ajudar da melhor maneira possível. Você topa? Topo sim. Então, entra aí no carro. Tá. Vamos ali comigo. Zé, Carlos. Esse aqui é o meu escritório, né? Onde eu atendo. E deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu fechar aqui. Você pode ter certeza que o que eu fiz vai ajudar vocês. Porque você pode ficar de olho no seu celular, que daqui no máximo cinco minutos ela vai te ligando. Porque agora já deu tempo dela esfriar a cabeça e eu tenho certeza que ela viu você indo embora comigo. Ela tá te ligando? E você ama ela? Eu a amo. Ué, então, atende. Oi. Não, eu saí e vim aqui no lugar. Isso, isso. Agora desliga, desliga. Pronto. Deixa ela mais curiosa um pouco, sabe? Não seja tão disponível assim. Você sempre tá à mercê de tudo que ela quer, dos gritos dela. Você não tá descobrindo o que é o amor próprio. E falando sobre isso, eu queria muito fazer uma espécie de teste com você. Na verdade, é mais sobre autoconhecimento. Você me acompanha? Acompanho, sim. Eu vou ficar de costas pra você não ficar constrangido com a minha presença, tá bom? Então, eu queria que você me falasse o que você vê na sua frente. Um espelho. E... Não, o que você vê no espelho? Eu. Você. E o que você sente a respeito de você? Hum, um homem triste. Você tá triste? Tô. E você sente orgulho de você? Hum... Não. Então, eu gostaria que você se olhasse no espelho, levantasse sua postura, encher seus pulmões e percebesse a pessoa incrível e maravilhosa que você é. Olhar no espelho e se orgulhar, né? Do que você vê na sua frente. Você pode fazer isso? É, posso. Então, Carlos, que bom, né? Que você pode ter essa concepção que você tá triste, cabeça baixa. Mas tudo isso a gente pode resolver, tá? Vou te ensinar uma prática que eu sempre faço de autocuidado. Vamos sentar aqui na cadeira pra gente ficar mais confortável? Vamos sim. Fica à vontade aí, tá? Então, Carlos... O que eu posso te dizer, né? Acho que eu percebo na sua vida que você está em uma situação ruim, vamos dizer assim, né? Você tá em um relacionamento, né? Onde você se cala enquanto outra pessoa grita com você. Que você se sente reprimido. Então, eu gostaria que você soubesse que existem coisas que nós dizemos pras outras pessoas que a gente tem que dizer pra nós mesmos, né? Eu queria que você repetisse comigo uma coisa que é muito importante. Eu me amo. Eu me amo. Mas levanta a postura e fala alto. Eu me amo. Eu me amo. Eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho de mim. Eu sou um cara bonito. É, eu sou um cara bonito. É isso, sabe? Às vezes, a gente precisa dizer palavras carinhosas pra nós mesmos. Eu percebo em você. Você é um cara atraente. Você é um cara inteligente. Você é um cara que... Eu sinto que você tem um bom coração. Então, você não pode permitir que as outras pessoas façam o que elas querem e voltem na hora que elas querem pra sua vida. Primeiro, pra você ter um relacionamento, você precisa se amar pra depois amar o outro. Porque senão as pessoas vão ficar pisando em você do jeitinho que tá. Entendeu? Então, assim... Esse é só um por cento, né? Do que eu aplico aqui no meu consultório. E eu espero que você vá embora. Pense nisso. Quando ela te ligar. Quando ela vir atrás de você. Se vocês vierem a conversar. Queira na sua vida alguém que realmente te ama. Que esteja com você em qualquer situação. E não aceite as migalhas que alguém tem pra sua vida. Tá bom? Se você precisar de mim também, você sabe onde me encontrar, tá? Tá. E qualquer coisa, eu tô aqui em situação, tá bom? Tá bom. Espero que dê tudo certo. Tá. Tchau. Tchau. Eu sabia que você ia me ligar, né? Até porque você não vive sem mim. Mas eu quero saber onde você tava. E por que você contratou aquela mulherzinha pra passar ciúmes em mim. Eu não contratei ninguém, amor. Aquela mulher apareceu do nada e me beijou. Você acha que eu faria isso? Você acha que eu vou cair nessa? Olha, você vai ter que fazer muito pra eu poder te perdoar, tá? Eu posso até pensar. Perdoar? É. Olha, quer saber de uma coisa? Você sempre gritou comigo. Você sempre me humilhou. Você nunca deixou eu fazer nada. Eu fico pelos cantos triste. Porque eu não tenho autonomia pra sair de fazer nada. Você me obriga a fazer as coisas. Não deixa eu viver minha vida, eu ser feliz. Se eu te trato dessa forma, é porque eu te amo. Você não entende. Me ama? Desse jeito? Claro. E olha, quer saber? Eu te perdoo. Não, isso não tá certo. Você não me ama. Você tá comigo e faz essas coisas. Faz eu me sentir um homem que não é feliz. O que você tá falando? Que não tem uma mulher que é carinhosa ao meu lado e só me trata mal. Melhor do que eu? Pra você? Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir? Não. Vou conseguir sim. E outra coisa, a mulher que eu estava, ela me ensinou várias coisas. Eu consigo ser um homem diferente. Vou aprender a ser feliz. Ah, então você me assume que tava me traindo. Não, não estava te traindo. Eu estava simplesmente aprendendo a ser um homem melhor. E quer saber de uma coisa? Nem que eu vá ter que ir pra debaixo da ponte. Mas eu não fico mais aqui nessa casa com você. Me desculpa, tá? Tchau. O que você pensa que você faz? Vem aqui, Carlos. Carlos, volta aqui. Então, chegamos. Eu te trouxe um lugar um pouco diferente hoje, Carlos. Porque eu quero que você realmente coloque pra fora todo esse sentimento que você tem a respeito de você. Às vezes um sentimento ruim de inferioridade ou coisa do tipo. Toda essa energia você vai descarregar aqui agora e eu acho que vai dar muito bom. Tá bom? Tá. Então, Carlos, como eu te falei lá no carro, aqui você vai descarregar toda essa energia negativa que você tá. Eu quero que você imagine aqui que esse é o seu antigo eu. No caso, aquela pessoa triste, cabisbaixa. E você vai quebrar essa pessoa hoje e vai sair daqui uma pessoa nova. Pode ser? Então pode começar. Não, isso não é quebrar. É pra quebrar. Baixe com vontade. É isso, Carlos. Acho que agora você se libertou e você vai ser a pessoa que você é daqui pra frente, uma nova pessoa. E levanta daí. E aí, Carlos? Gostou da aula? Gostei sim. Foi muito aliviante pra mim hoje. Ah, que bom. Eu espero que eu tenha acrescentado boas coisas na sua vida e que daqui pra frente você consiga ser melhor nos seus relacionamentos, né? É, até vejo que você entende muito de amor. E por que você tá sozinha? Bom, nem sempre um bom professor é um bom aluno, né? Vamos dizer assim. Eu realmente não tô encontrando uma pessoa compatível, né? Com as coisas que eu quero e tudo mais. Tá um pouquinho complicado. E quem sabe você não encontrou? Não, 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 não. Espera aí. Você tem namorado, tá esquecendo disso? Não, eu não tenho. Naquele dia que eu saí lá do consultório, eu conversei com ela, tentei explicar e ela não muda e acabou que a gente terminou. A gente não dá mais certo. Eu vi que realmente eu não gosto dela, eu tô gostando de outra pessoa. Bom, eu acho que a gente pode se conhecer melhor, sair pra jantar, ver no que vai dar, porque como você acabou de sair do relacionamento, normalmente essas coisas levam mais tempo, sabe? Acho que é melhor a gente ir devagar no nosso tempo que vai dar tudo certo, você não acha? Mas com você eu aprendi a gostar. Bom, entra aí, vamos almoçar alguma coisa e a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Mas se eu não abrir o carro, aí não vai não.